E tá rolando a partida aí entre Grêmio e Bahia, jogo de volta aí pelas quartas de final da Copa do Brasil, né? O primeiro jogo foi 1x1 e o Bahia acabou de fazer um gol, mas antes do gol do Bahia tivemos esse momento aí de confusão depois de um pênalti marcado aí contra o Bahia, né? Um pênalti bastante duvidoso, porém o goleiro pegou, fez uma defesaça o goleirão Marcos Felipe aí do Bahia. Veja o lance aí do pênalti, já dê a sua opinião se você acha que foi pênalti depois a confusão e a defesaça do goleiro aí no pênalti. O jogador do Bahia, e aí a gente vê por essa imagem, né? Fica muito claro que ele tá dentro da grande área ali. Fechou o tempo aqui, sua mãe não é homem, cospe aqui. O grande tá ali aí no goleiro. Até o goleiro veio, né? Que isso. Quebra o pau aqui em Porto Alegre. Tá autorizado. Lá vem o 19 do Grêmio. Perna direita na bola, batida! Vai! Vai! Obrigado.